A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Eles estavam em Cidade do Leste para comprar armas. Imagens feitas com um celular mostram um deles exibindo os fuzis. Os quatro são de quadrilhas que agem no Rio Grande do Sul. O líder do grupo é foragido da justiça, tem antecedentes por tráfico de drogas, roubo a bancos e é suspeito de mais de 50 assassinatos. Dois escaparam da penitenciária de Charqueadas, que fica a 60 quilômetros da capital gaúcha. O quarto homem era procurado por dar apoio a facções criminosas fora da cadeia. Uma mulher que também foi detida tentou fugir, pulando da varanda. O Partido dos Trabalhadores lançou hoje a pré-candidatura de Lula à presidência da República. O evento aconteceu na sede da Central Única dos Trabalhadores, no centro de São Paulo. Depois da condenação de Lula, no final da tarde de ontem, o Partido dos Trabalhadores reforçou que o momento agora é de resistência e pediu para que a militância não saia das ruas. A reportagem é de Leandro Chaves. Acompanhe. A movimentação na sede da CUT São Paulo começou logo pela manhã. Dezenas de jornalistas ocupavam o saguão principal da entidade. O ex-presidente Lula foi um dos primeiros a chegar. Menos de 24 horas depois do resultado do julgamento, o clima era de otimismo. Governadores, senadores e deputados federais do Partido dos Trabalhadores chegavam para acompanhar a reunião da executiva e manifestar o seu apoio. Entre eles estavam o governador do estado da Bahia, Rui Costa, e o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. A ex-presidenta da República, Dilma Rousseff, também marcou presença no evento e discursou em defesa da democracia. Ontem eu assisti a Estarricida, um jornal, se eu não me engano, um jornal nacional, mostrar que nós assinamos a ficha limpa. É claro que nós assinamos a ficha limpa. Não tem nenhuma medida democrática nesse país que nós não assinamos. Entre isso e golpes que utilizam a Constituição formalmente, práticas que utilizam o combate à corrupção para distorcê-lo e transformá-lo em arma política de destruição daqueles que são adversários políticos. E enquanto houve democracia política nesse país, era isso só que cada um de nós que divergimos nesse país era. Olá, eu sou Joaquim de Carvalho e estou em Madri, na Espanha, onde vim fazer reportagem para o DCM e o GGN a respeito de Rodrigo Tacla Duran, advogado brasileiro que tem também cidadania espanhola. Rodrigo Tacla Duran teve a prisão preventiva decretada pelo juiz Sérgio Moro quatro vezes na Operação Lava Jato. O Rodrigo Tacla Duran, que foi advogado da UTC e da Odebrecht. O Rodrigo chegou a ser preso, ficou 78 dias preso aqui na Espanha. Mas o Supremo Tribunal daqui, o Pleno, a Corte Suprema aqui da Espanha, julgou o caso dele, negou a extradição e ele leva uma vida normal, como você vê nessas imagens que eu fiz. Ele estava a caminho do Colégio dos Advogados, o equivalente ao AB aqui de Madri. E o Rodrigo, da saída, ele falou comigo, Rodrigo Tacla Duran, que tem denunciado, não só no Brasil, no Brasil ele não teve a oportunidade de falar, mas em vários países do mundo, sobre a inconsistência da delação da Odebrecht. Rodrigo Tacla Duran, o que efetivamente podemos esperar do seu depoimento no dia 30? Dia 30 eu vou poder esclarecer ao Brasil, porque eu já esclareci em diversos países. Vou continuar colaborando de uma forma plena e eficaz. O que nós podemos esperar, Rodrigo? Você tem muito o que você já disse e você tem provas. O que nós podemos esperar? Uma colaboração plena e eficaz. O que isso significa? Que será completo. Você tem documentos? Sim, vou ser encaminhado. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com Legenda Adriana Zanotto